Fala senhores, tudo beleza? Aqui é seu amigo, Philosopher Gamer, saindo aqui de casa. Aliás, ai é, vamos ver se eu consigo, será que consigo carregar? Ah, consigo a porra toda, aí sim, aí tem esse cara aqui ó, aqui é munição cheia, porra, podia levar essa né mano, deixa eu ver uma coisa, pronto. Pô, aí eu tô com as duas, é isso? Ô produção, não sabia que podia não hein, ah tá, não, não tô não ó, olha aí, tá ralhoca. Então é assim, eu posso... Ah, mas eu não posso trocar isso? Opa! Opa! Vamos lá. Eu acho que essa aqui é mais eficiente, deixa eu ver, é pior que ele não usa aqui dentro né, ele não usa, ah mano, eu vou pegar a outra cara, não vou, não vou arriscar não hein, não vou arriscar não porque, mano, você é doido. Não sei o que, porque essa aqui, essa arma aqui, ela, ela é eficiente, então, não tem porque, porque eu trocar, aí tá, tá 100%, né? Então, vamos lá. Ai, vai, portãozinho, abre aí, portãozinho. Aí, é pra cá. Aliás, eu nem vi qual é o nosso objetivo, então eu vou... Ó, tá na banguela, tá? Pra avisar. Precisa, né? Vê? Agora que eu vou dar uma forçadinha no motor. Isso economiza gasosa, só pra avisar. Você pode fazer isso, o problema é que isso aqui também acaba com o motor, né? Ó. Não, eu não vou nesses negócios aí, porque eles são... Eles são side missions, né? São... São missões paralelas. Eu não... Aí. Opa! Ó. Será, mano? Calma aí. Tá vendo o meu radar? Aparece ali um ponto. Olha, mano. Deve tá cheio de cara aí dentro, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Opa! Como eu tô... O porra. Como eu tô com a criança, né? Então eu venho aqui, ó. Aí. Deixa eu ver. Bom, parece que não tem ninguém ali, né? E aqui, será que tem alguma coisa? Não. Então eu vou pegar minha mala, minha mala e minha moto. E a gente vai até lá embaixo. Vamos ver qual é, né? Aqui é um ponto... Ah, esse aqui é o meu ponto específico. Ó. Posso viajar... Já... Ah, tá. Legal, hein? Ah, já entendi, já. Não vou muito... Não vou socar muito o pé. Opa. Parece que tem... Tem algo aqui, ó. Desse lado. Calma aí. Vamos lá pra trás, vai. Vamos lá, vai. Cara, certeza que tem alguma coisa aqui. Opa. Opa. Combustível. Então tá, não tem, né? Então aqui, o que a gente faz? Como eu peguei combustível, eu vou encher o tanque da... Aí... Acho que já deu. Da minha moto. E eu vou deixar isso aqui, ó. Pronto. Eu vou até salvar aqui, porque... Quem tem? Tem medo. Então vambora. Mano, tem... Tem coisa aqui, véi. Vambora, vai. Deve ser... Deve ser na parte de baixo. O cara tá... Ali, ó. Mano, eu acho... Eu vou tentar ajudar aquela pessoa que tá... Ali, ó. E aí, quantos vagabundos vocês mataram hoje, hein? É, dá pra saber, só de olhar. Pronto. E se foi-se? Socorro! Socorro! Me agradeçam depois, tá? Aê, aê, aê! Tá tudo bem. Tá querendo morrer aqui, olha. Tem um acampamento, hein? Onde? Onde? Eu vou! Eu vou! É, eu vou deixar aqui, né? Lago Bispo. Mark Copeland. Lá é seguro. Muitíssimo obrigado. Achei que ia morrer ali. É, avisa que foi o Deacon Saint John. Eles me conhecem. Ok, continua correndo e se esconde. Tá. Aqui eu quero que você tem. Dá pra usar isso? Isso aqui é... Dá pra fazer... Deixa eu ver uma coisa. Como é que estamos aqui? Estamos bem. Beleza. Estamos bem. Tá. Consigo cortar isso aqui? Consigo. Vambora. Ainda bem que eu vi, né? Esse tipo de missão, side quest, pra você resgatar as pessoas, você não pode fazer. Agora, as grandonas, assim, procura fazer poucas delas, porque senão o seu vídeo fica muito grande. Se é que você tá gravando o vídeo, né? Agora, as grandonas, assim, procura fazer poucas delas, porque senão o seu vídeo fica muito grande. Agora, fodeu. Ali, ó. Tchau. O que é que é que eu tô gravando? Preciso disso. Otário. Tá, tem mais algum perigo aqui? Pode ser útil Olha Não vi, hein, senhores Uhul Se tiver um pôs de gasolina aqui A gente pode parar E abastecer, né? O problema é que eu não sei Eu já tinha livrado esse lugar aqui de Creepers Deixa eu ver Vamos lá, né? Vamos lá, vamos pra moto Vambora Aqui não tem mais nada Sempre se orientem pelo radar ali, tá? Quando eu comecei a jogar eu não tava usando o radar E aí, obviamente, eu estava fazendo esteira Aí Não enfia o pé, não enfia o pé Vai na moralzinha aqui Ó, tem um posto aqui Então esse posto a gente vai carregar Filho da puta Nossa, mano, nem te vi, hein Vagabundo Acertaram ele Vai se mexer, né? Ele passou eles Pega ele A munição está acabando Ele já era Aí Isso é o que acontece Você mosca Então Eu vou Eu vou por aqui Aí que tá Eu poderia passar direto Mas Se eu fizer isso aí Eu não consigo carregar minha moto Esses merdas Vamos lá Vamos ver o que eu consigo por aqui Um já morreu, né? Mas ele volta Jogar putos assassinos Ah, caralho Não, não, não O que foi? Estão querendo me pecar? Olha só Fica bem de mansinha Assim, ó Vou usar isso aqui Cadê você? Filha da puta Não eram só dois Ah, shit Oh, come on Ah, lá tem um ali, ó Ah, eu vou te pegar Eu já te vi Por que eu tô falando baixo, porra? Se tem um aqui Se tem um aqui Não sei Vicky, você Cadê você? Ah, eu te achei Que coisa Uhul Eram só vocês, não? Dá pra usar isso aqui Deixa eu Será que tem outro aqui? Ué, acabou? Acabou? Acabou, né? Seus filhos da puta Agora eu trago minha moto Já era É foda, cara? É foda? Você passa? Uhul Molenga Cara, eu acho esse jogo Muito louco, velho Muito louco mesmo Enche, enche, filho Ah, enche A barrinha azul ali embaixo, ó No canto inferior esquerdo Pronto Vambora Vambora Ali, ó Não viram Tem nada E por que que eles Esses caras fizeram Essa cilada Justa ali Porque sabem Que eu vou botar gasolina Sabem, cara Ae, vamos carregar aqui, ó Que é mais da hora Agora a gente pode ir embora Seguir nosso caminho, né? O caminho Da alvorada Vamos nos enveredar por aí Oh, caraca Isso, parte mesmo Não Não vai, mano Não vai, não Pronto Ok Recompensa Como é que tá o nosso tanque aí? Ah, tá Noventa e quatro Beleza Vamos passar direto Não vamos parar, não Então, galera Se vocês querem evitar treta Não vão pela autoestrada, tá? Vem pela Por essas Estradas de barro Aqui, sabe? E tem Tem lugar que vocês não vão conseguir evitar, tá? Eu já aviso logo Porque Eu mesmo tento evitar E não puxo Uhul Vou conseguir Vou ter que arrumar a moto de novo Tem alguém preso? Por favor Por favor Eu não quero morrer Por favor Tchau 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 Piado. Aí, vamos lá. Já resolvo. Vou ajudar ele. Alguém tá aí. Você não vai sobreviver aqui. Eu sei onde tem um acampamento. Isso, acampamento. Qual o acampamento? Me mostra, onde? Lago Bispo. Mark Copeland. Lá é seguro. Eu já tava morto. Obrigado. Obrigado, cara. Eu achei que já era. Obrigado. 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 Diz pra eles que foi o St. John. Deacon. Eles sabem quem é. Não, só continua correndo e fica longe da estrada. Aí, pronto. Esses curativos aqui, eles são bem... bem fáceis de se encontrar. Não tem... Nossa, que eu odeio pegar essas autoestradas, cara. Mas, olha isso. Os caras forçam caminho mesmo, hein. Ô, louco. Pegou. Pegou. Porra. Caraca. Foda-se, cara. Foda-se. Mano, é certeza que aqui tem gente, cara. Certeza, mano. Se eu passar por aqui... Procurando... Procurando experimentos. Porra. Calma aí. Olha essa geladeira, mano. Melhor que a minha. Olha o que é isso. Se vive bem, hein. Vamos pra fazer Molotov. Tá. Você entrou nessa cidade, você tem que ficar esperto, cara. Ó. O que eu tô falando. Então, parece que é... Ah, o zoom é aqui, ó. O zoom é no... No direcional que você usa pra... Ah, mas eu tô perto do acampamento. Do nosso acampamento. Lado da tiazinha. Oh, porra. Oh, come on. É isso aí. Vá! 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 Tem alguém no portão. Ah, reconheço ele! Rotina! Tá com o jeiro de ovo bone! Como é que eu faço pra vender tudo? Ah tá, aqui. Isso é tudo que eu tenho hoje. Vai da frente. Recompensas. E aí? O Buzzer disse que vocês estavam pensando em ir pro norte. É, assim que a gente juntar equipamento suficiente, a gente vai dar o fora daqui. A Tucker tá começando a me encher, saca? Merda. Vamos sentir sua falta por aqui. É, eu não posso dizer o mesmo. Eles não falam. Estão falando. Aham, a gente se vê. Mas a boca não se mexe. Tá certo, hein? Peguei, 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 peguei. Posso ajudar? E aí, como é que tá? Claro. É, deixa eu dar uma olhada nela. Essa moto bebe muito. Volte logo. E anda, filha da puta. Não dá pra caralho, aliás. Como é que dá? Senhora. É, tô só olhando. Uou. Como você tá, garota? Não me deixam ir embora. Por que você quer ir embora? Aqui é seguro. Eu tenho que trabalhar. Ok. Ué, qual é o problema de trabalhar, cara? A vida quer segurança e quer ficar de boazinha na boleta, tá louco, hein? Aí não dá, né? Pô, tá certo então, né? Minha mãe era boa. É, 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 é. Eu matei todas as que já tive. A piada pronta. Bom, senhores, eu vou ficando por aqui. Esse episódio foi curtinho, só pra completar essa missão, né? E é isso. Fui! É, 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 é...